E aí seus prózinhos do MC5, tudo bem com vocês? Que tal família? Vou aí tá trazendo mais um videozinho né? Jogando no gatilho Eu tava jogando umas partida aqui quase agora Mas só que só hack dentro da partida Só hack Acabei com meus pontos de liga Desse pra caramba Horrível Só hack, só hack speed Ah não velho, é foda cara, foda Aonde tu entra tem hack É complicado E deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês estão conseguindo ver os anúncios Dessa porcaria de Mario aí cara Só game mail office pra inventar velho Porra Tô 3 dias sem pegar águia por causa dessa praga Desse Desse É Desse anúncio do Mario aí cara, horrível Horrível Não tô conseguindo É Ver até o final não Fica travando Eu tenho que ligar o... Desligar e desligar e ligar o... O... O wi-fi Game time, fellas Lock the line E aí a gente já começou... Daí a seleção Caralho velho Olha isso mano Porra Ai... Deu sorte mano Ai... Deu sorte mano Ai... Deu sorte mano Ah... Ah mano Porra As vezes o gatilho dá uma falhada mano Aperto pra mirar e atirar ó Dá uma falhada Tá muito bom Mas as vezes te deixa na mão Aí Caralho Caralho Me fala aí família Quem... Qual é o tipo de cara que usa essa porcaria de torreta mano Explica Que 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 um cara desse merece mano Apareceu não Mas se ele botasse o... Ou a cabeça dele ali ele ia tomar Vou jogar mais uma partida aí Opa Ganhei Opa ganhei Aí vocês me dizem família Que tipo de cara merece... É... É... Quando usa essa porcaria de torreta mano O cara foi na rua ele foi na rua e ele foi lá pro seu tio Caraca museu mano Ah... Esse mapa museu ó... Desgraça mesmo O cara faz questão mano De usar torreta mano Caralho É uma coisa que é aí... É muito lixo 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 O cara vai.. Falhou duas vezes Bota cara Ai não deu tempo de eu virar Pensa inferno dessa torre E todo esse cara Cara lixo Olha a internet Olha a internet Já é tão morto A verdade eu já estou me ajudando Passou lá Bota cara Bota cara Ele é malandro Não é bobo não Deixa eu botar cara Porra cara Morri mano Porque essa porcaria falhou Tá aqui em cima Ai Não teve nem como O cara botou a torreta em cima E o cara faz questão de morrer Pra colocar essa torreta É incrível Incrível Ó Não dá tempo de correr não Sai Tenso É tenso Ai vou morrer Caraca mano Internet mano Puta que bosta Internet Aí Não Matei Ah É complicado Internet Tivesse Boa Calma Onde que Os caras Estão me atirando Nele Granada Ó Caramba Ainda foi a torreta Que me matou Ele 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 Para matar Ele bota a torreta Para depois Atirar Caramba Caramba Torreta Torreta Quer ver Torreta Lá Embaixo Correta Nossa Mãe Ai Não deu tempo De virar Mané Não deu tempo Ai Morreu Na torreta Deira Que roubado Caramba Mané Falhou Mané Antes De eu gravar Eu não centralizei O Direito Aqui Não Caramba Eu não centralizei Direito Os gatilhos Não Vou sair Colocando Ah Caramba Mané Se pega Na cabeça Dele Toma Caraca Ainda Virei Ainda Mano Virei Ah Cacete Mané Na minha Exposta Vambora Vambora Que a gente vai ganhar Essa Ah É tenso Mano Os caras Escondidos Nas minhas Costas É Porcaria Acho que matei ele ainda Esse carinha Matei Tu é doido Terranet Hip Muito Hip Então Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Valeu E fui Eu vou encerrar o vídeo